A polícia investiga a possibilidade de a adolescente de 12 anos que foi encontrada morta em Belo Horizonte também ter sido vítima de abuso sexual. O suspeito de cometer o crime está preso e tem uma longa ficha criminal. O corpo da menina foi enterrado hoje. No cortejo do enterro de Ana Luíza, há indignação de amigos e familiares. Ela era uma menina muito tranquila, uma menina muito doce. Era uma menina boa, gostava dos ursinhos dela, gostava dos brinquedos dela, ela era uma criança. A adolescente de 12 anos aparece nessas imagens seguindo um homem de 25 anos até a casa dele. Quase três horas depois, ele vai até a porta, observa o ambiente, entra novamente e sai com a menina nos braços. Ela é deixada por ele na calçada. Uma ambulância chega depois e constata a morte de Ana Luíza. O suspeito de cometer o crime tem várias passagens pela polícia e foi autuado por homicídio qualificado. Nós temos essas informações de estupro de vulnerável, se não me engano, no ano de 2021 e um outro caso ocorrido também no ano de 2010, quando ele também era adolescente com 12 anos. E além de outras passagens, como furto e outras. Ana Luíza saiu da casa do pai, onde morava, e andou por cerca de 30 minutos, até aqui, onde foi encontrada morta. Em depoimento, o suspeito nega que conhece a vítima. Ele alega exatamente que ele encontrou com ela, fazendo uso de drogas, e que teria levado ela para a casa para poder fazer um acolhimento. E que na casa ela teria vindo a ter convulsões e lá, e a partir desse momento, ele teria acionado o SAMU para poder fazer o atendimento. A polícia aguarda o resultado da perícia para saber se a adolescente foi vítima de abuso sexual. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Aplausos